E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e rapaziada Hoje eu tô com um parceiro especial aqui embaixo, ó, aqui embaixo, ó, que da hora E aí galera, beleza? E aí rapaziada, tudo certo, mano? Quem fala o Sempú e sejam muito, muito bem-vindos aqui ao canal do Brunão, velho É isso aí rapaziada, tá muito top, a gente jogou agora há pouco, ao vivo, na live A gente foi a primeira galera a entrar ao vivo e jogar com uma galera, tava 5 mil pessoas na live, foi muito top, né Sempú? 5 mil, velho, 5 mil, mano, tava insano, velho Saiu atualizações, já foi correndo lá, velho, ó, começou a jogar ao vivo, foi muito da hora mesmo, velho Foi na hora, foi top, cara E aí a gente falou, cara, a gente continuou jogando e conversando e falou, mano, vamos gravar um vídeo Porque, cara, eu tô com, falta uma coroa pra eu derrubar, pra poder, pra eu ganhar, né, nem derrubar, não tem mais derrubar, né Sempú? Também, pega, não tem mais torre agora, não tem mais torre agora Agora, eu preciso de uma coroinha pra poder ganhar a minha, o meu, minha prática diária de touchdown Eu tenho um baú aqui, também, eu vou abrir um baúzinho da coroa só de leve aqui pra ver o que dá E aí a gente já joga lá no 2v2 no touchdown pra ver o que vem Imagina, vem um lendário, mano, imagina, cê é louco Para, vamos lá, será que vem? Não, vem o corredor, vem o corredor Corredor? Deixa eu abrir o outro aqui pra poder ver o que tem, só pra ver qual que é, vai saber, né Beleza Ah, outra coisa que eu queria mostrar, que o Sempú me mostrou, cara, e eu fiquei, pirei, cara Ah, alô Ei, o Gustavo entrou Ah, você tava gravando, gente Bugou a webcam, bugou a webcam aí Bugou Ah, mas tá gravando a sua, né Não, não tô gravando só o áudio Ah, então fudeu, vai ter que começar tudo de novo Ah, então não atrapalhei Não, mas de boa Vou botar aqui Aí tava gravando, aí fudeu tudo Tá, desculpa Dá dois minutinhos e a gente já volta Tá E dá um aviso aí pra quando puder voltar Beleza Demora Ô, Bruno, é o seguinte, vamos entrar no Marcao separado, porque pode entrar alguém Que tem muita gente aqui no chat Tem tal Peixeto, o Futura aí Que se entrar alguém, eles não sabem quem tá gravando É, pode ser também Pode ser? Pode, pode Beleza Foi, foi, foi Foi? Deixa eu ver, agora você tem que Aí Aí Mudou a câmera de lugar? Não, né? Não, tá do normal Ah, acho que tem que mudar aqui eu Mas continua naquela parte que começou, né? Que continuou? Você acha? Pode ser, pra mim tudo faz Ah, não mudou, mas é porque como você ficou em tela cheia Hum, entendi Aí ele muda Mas vou arrumar aqui Aqui tá gravando ainda Tá gravando ainda? Foi 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 Então galera, o Senpum me falou de uma coisa muito top que aconteceu Que foi a entrada de uma nova bandeira, né? No clã, cara? Exatamente, velho Exatamente, velho Mano, e por que eu descobri assim no... Foi cagada, velho Foi cagada Não é nem pra ter descoberto Animal, cara A gente achou muito louco E tá aqui, galera, ó Essa nova bandeirinha aqui Ele me mostrou e falou Cara, dá uma olhada se entrou a bandeira do Brasil É a bandeirinha do Brasil, velho Ficou muito massa, mano Cara, olha que top essa bandeira do Brasil, mano Que muito louco E aí eu já coloquei aqui Já estreando o meu novo clã O Senpum tá aqui comigo também Exatamente, velho É o clã Fênix e Esportes É o novo clã do canal Bruno Clash E agora com o Senpum também aqui junto com a gente Exatamente, mano Vamos bombar esse clã aí, velho Então se você quer um clã da hora Vem com a gente, né, Senpum? Só vai, mano O clã vai voar É uma semaninha É isso aí, a galera tá entrando aqui A galera do meu clã antigo tá entrando aqui também Já tem 14 pessoas A galera tá vindo Então se você quiser também, vem junto Mas vamos parar de conversar e vamos jogar, né, Senpum? Bora, vamos jogar e vamos rebentar, mano Esse modo, galera, tá muito, muito legal Tá animal, mano Ah, e outra coisa também É a tela, né, Bruno, de carregamento Ficou muito insano, né, velho Tá muito louca, cara É verdade É o chat no final Mas antes, galera Antes de começar tudo isso daqui Já para aí Já se inscreve aqui no canal Se você não for inscrito O link do Senpum também vai estar aqui na descrição do vídeo Já clica lá Já abre uma outra aba Já se inscreve no canal dele E vai lá ver também os vídeos dele Que é só montagem louca que você faz, né Só montagem, né, velho Isso aí Então é isso daí Vamos lá, vamos jogar, mano Bora, bora Posso chamar ou você chama? Só chamar, calma aí Vou chamar, então Vou chamar aí Cadê você? Ih, cadê você? Você não tá aqui, mano É porque eu tô no... Ah, tá, tá Ah, eu vou no... Ah, tem que ir no clã e você tem que ir correndo, então Beleza, chama lá, então Eu vou dividir com o clã Você clica rapidão Um, dois, três e... Foi Foi Foi, aí Aê Mano, arriscado, hein Olha essa bela que louca, rapaziada Olha que lindo, mano Muito lindo Vamos lá, então Muito bonito Muito bonito É isso aí, rapaziada Bandeira do Brasil ali estreando Muito top Vou de bandida, mano Vou de mago elétrico, então Tomara que dê bom, né, mano Que normalmente tem aquela maldição dos youtubers Quando começam a gravar o negócio Ah, e outra coisa, galera É que a gente não sabia também Pegou de surpresa Que liberaram o corredor Verdade O carrinho de canhão e... Quem mais? Puta, agora fiquei na dúvida Ah, o canhão também O próprio canhão também liberou Ah, é, o canhão Não tinha, né Não era pra ter liberado Não sei se agora a gente não sabe Se foi um erro da Supercell Se esqueceu de tirar Se passou ou se eles liberaram de verdade, né É Mas tá muito louco, cara Agora duas cartas estão roubadas Uma dica aí Corredor e o lava, né, Sempul? Corredor e o lava round O lava round tá roubado Porque se quando ele... Mano, se ele chegar pertinho lá e explodir Meu amigo Já era Aguarde Não tem jeito, mano Nossa, ele caiu com duas construções, mano Isso aí ferra, velho Então vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá O negócio, galera É você jogar quietinho ali, ó Porque de vez em quando O cara não percebe Que você atacou uma tropa ali É, é verdade, é verdade Acaba passando uma tropinha de leve Tipo um lava pump Já passou esqueletinho De tudo, cara Vamos pegar aqui esse carrinho E pessoal, tem que se ligar um pouquinho também Porque tem um limite, né, o Brunão Diário de batalha Ah é, tem isso aí também Pode sair batalhando assim, não Porque você pode ficar sem jogar com seu amigo Verdade, verdade Ó, aquele lado lá tá bom pra gente O Dragon e o lançador tão bem ali Vamos lá Se o cara vacilar ali, ele perde Ah, velho Que agora Ele colocou Olha a bandida, olha a bandida passando Olha a bandida passando Nossa Vai passar, vai passar Vai bandida Ah, meu Deus Passa, passa, passa Mais um Foi 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 Boa, moleque Boa, boa, boa Show de bola, mano Cara, é muito animal esse jogo, mano É muito divertido, né, cara É, é um novo modo, velho Ninguém esperava por isso E tipo, chegou, cara Chegaçando, velho Tá muito da hora, mano Tá muito bom, mano Vamos lá então, ó E golem O cara tá ferradão ali Tá vindo ferrado ali Vamos lá Vou tacar o lançador aqui Só pra segurar um pouquinho Mas vamos ver o que que vai dar Eu vou jogar o esqueletinho do outro lado Só pra dar uma de louco Só pra dar uma E vou meter aqui, ó O Dino tá gastando elixir Se o cara não Ah, ele defendeu Porque às vezes o cara tá acostumado A não defender esqueletinho Mano, esse golem vai passar, mano Fechou Passou Fechou O golem também é muito roubado também, galera Porque ele é muito forte Se você não tiver carta pra poder parar ele Ou você tem construção pra Atrair ele, cara Ou você tem que pegar um combo muito forte Pra conseguir destruir ele facinho É, é bem essa Vamos lá Vamos lá, vamos ver o que vai dar pra fazer aqui Vamos lá Vou tacar um gigantinho aqui do lado Só pra Botar um Um ariat do outro lado Ó, eu vou ficar com a tesla na mão Pra gente conseguir puxar o golem Vamos lá É, porque a arma dele é o golem A arma secreta dele é o Olha, o ariat quase passou, mano É, agora a gente tem que travar do outro lado ali Se preocupar com o outro lado Porque o outro lado lá tá Ó, o gigante É, então Olha o executor limpando lá também Tudo por trás Vou botar o ariat lá no meio Pra ver o que ele vai fazer Ó, nossa, como tá forte, galera Vamos lá Tem que defender esse outro lado aí Ó, ariat, ó, ariat Ó, ariat Se correr ali, ferrou, hein Vai, ariat, vai, ariat Ah, quase Filha da mãe Colocar uma bandeira atrás do gigante Aí, galera, ó Um a um Vai empatar Tá um a um 20 segundos, cara Se a gente, quem fizer um ponto agora Praticamente ganha Ele vai soltar o golem Certeza, em algum momento Será? Eu tô com a tesla na mão, velho Vamos lá Vamos tentar segurar isso aqui 10 segundos, rapaziada Vai pra prorrogação, né Pro... É, tem prorrogação, é verdade Colocar o ariat ali Vamos ver o que vai dar Tem bastante coisa pra segurar, hein Se passar Ó, o gole Ele gastou muito elixir Só se o parceiro tiver agora Eu tenho relâmpago, mano Os goblins Vem, Marguleta Nossa, faltou o goblin Ai, caralho Nossa, mano Puta, ferrou do outro lado Atrai o gole, atrai o gole Senhor, velho Meu Deus Beleza, eu acho que vai dar, velho Bebe dragão Fazendo o papelzinho dele ali Ah, o complicado é esse... Meu Deus Nossa, passou, mano Liberou Puta merda O balão Ai, o balão que vai dar ruim, hein Galera, agora tá insano, velho Tem que segurar isso aí, mano Tem que segurar, tem que segurar Tem que segurar Vai, vai, balão Cai, balão Cai, balão Caiu Vai, cai, balão Colocar a bandida aqui atrás Porque, mano, ela vai destruir A bruxa A bruxa ali passando, mano Tá, você vai defender aí, né Com isso daí, tá Beleza, vamos lá Beleza Vou jogar relâmpago ali em cima de tudo, mano Isso, manda ver Tem que travar esse... Isso Vamos lá Galera, dois minutinhos, hein Quem fizer, velho Tá embaçado Porque o cara tem um gole, mano Aí complica Ai, meu Deus Olha lá As duas princesinhas em campo dele lá, ó O gigante tá indo, velho Vamos lá E eu vou guardar minha tesla aqui Porque se ele tacar o golem, velho É, pode crer Eu tô com a bandida aqui atrás Ó, a gente tá forte, hein Tá bastante forte Olha isso, galera Ai, meu Deus Ai, mano Caraca, mano Nossa Olha o balão Olha o balão Bem, eu vou tacar o mago elétrico aqui A princesa por trás, ó Ligeira Cara Galera A princesa é uma ótima escolha, velho Pra esse moto Ela pega todo mundo, velho Ela fica só quietinha Atirando todo mundo, velho Ela é muito boa Essas duas cabanas dele Dá muito trabalho, cara Então Viu o que ele fez? Aham Ficou a flecha ali pra Ele é ligeiro Os caras tão ligeiros Os caras tão dando trabalho, mano Esses malucos Deve ser russo, mano Vai saber Ó o Ariat, ó o Ariat Nossa Tronco, mano Um minutinho, galera Um minutinho Caraca, tá com cara de empate essa aqui, mano Será? Ó, como tá forte, hein Vamos lá Vamos lá Tá chegando Olha lá, galera Aquele lado do executor Ele tá forte Ah, ele colocou cabana de novo, mano Ai, velho Vamos, vamos Agora vai A cabana vai embora Aqui, ó A bandida Vai, bebê dragão Vai, bebê dragão Vai, bebê dragão Ó, agora vai, hein, mano Agora vai, a bandida Agora vai Ah, não Agora vai Nossa, nossa Vamos, vamos, vamos Vai, foguetão Vai, bandida Vai, bandida Ah, meu Deus Nossa, mas tá forte Agora vai, agora vai Vai Foi Nossa, mentira Meu Deus Passou Aê Você é doido, mano Caraca, mano Ó, gelei, mano Essa aqui eu achei Que nós ia perder, mano Olha isso Meu celular desligou Nossa, mano Que no talo, mano Ainda tem essas mensagens No final do jogo ainda Que você pode botar, ó Equipe dos sonhos Tem aqui, mano Mano Somos os melhores do mundo? Ah, essa eu gostei, mano Cara, é só o chat top, mano Então tá muito legal, cara É isso aí, ó Conseguimos completar aqui, ó Completei Olha que loucura Tá bugado Porque, ó São dez coroas Que tem que derrubar Apareceu onze pra mim Louco Vou até tirar uma foto aqui Vou poder postar no Insta Quem não me segue no Insta lá Já vem aqui, ó Já vem aqui, ó Foi Porque a gente fez dois pontos, não foi? Deve ter sido por causa disso Deve ter sido isso Mas aí passou, né Uma doideira, né É isso aí Coletamos aqui cinco geminhas Só pra constar E já não dá pra entrar mesmo, né? Trava, né? É, isso aí Depois de completar a trava E o outro só começa daqui 15 horas Então, por enquanto Joguem somente nos amistosos É isso aí Valeu, Sempú Galera, muito obrigado aí pela presença Não, obrigado pelo convite aí, velho Adorei participar aqui do vídeo, mano Foi top, foi top Valeu, rapaziada Obrigado, tamo junto aí Não esquece de se inscrever no canal do Sempú Que tá aqui na descrição Aqui no canal também Se inscreve aí Deixa aquele like pra fortalecer Like, rapaziada Tamo junto Um abraço Fui É nóis, galera E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E aqui só as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...